Boa noite a todos. Obrigado ao Nelson pelo convite. Eu devo dizer que eu, quando estudei, quando fiz a minha graduação em arquitetura e urbanismo na USP, durante os anos 90, era muito em paralelo ao surgimento do Articidade. Então, o Articidade naquele período teve uma importância muito grande na formação não só minha, como de outras pessoas da minha geração. E acho que o trabalho que eu faço hoje, ligado à curadoria e pesquisa e crítica em arquitetura e arte, voltado ao pensamento da cidade, se deve muito ao Articidade. Quando o Nelson me convidou para participar aqui desse grupo de reflexão e discussão em torno do projeto Zé L. Vortes, eu fiquei em dúvida sobre como eu poderia contribuir, testei alguns caminhos e, por fim, decidi fazer uma apresentação aqui para vocês, baseada na pesquisa que eu desenvolvi para o projeto Margem, que foi um projeto de arte pública, que eu pensei para o Itaú Cultural, ligado aos espaços urbanos que margeiam os rios em cidades brasileiras. Com isso, mas o projeto envolveu uma fase de pesquisa e depois ele se realizou na prática com uma obra, um trabalho que foi realizado em São Paulo, do Héctor Zamora, e o Héctor apresentou esse trabalho aqui também. Então, eu quero dizer que eu não vou me concentrar no trabalho do Héctor, que foi a realização palpável do projeto Margem, o trabalho dele se chama Errante, mas sim na pesquisa que abordou a questão do lugar dos rios nas cidades brasileiras, não em todas as cidades, evidentemente, nem há também aí uma generalização, mas há uma reflexão sobre casos que eu acho que são substantivos e que permitem alguma generalização. Essa pesquisa não foi feita em âmbito acadêmico, então eu não fiz desenvolvendo fontes de pesquisa, foi uma pesquisa empírica, minha, baseada em viagens que eu fiz para determinados lugares, e em especial aqui, eu vou me referir à situação dos rios urbanos e suas margens nas cidades de Manaus, Belém, Recife e Porto Alegre, que eu acho que nos trazem reflexões interessantes e que se reportam ao problema dessa área da Zona Leste em São Paulo. Quer dizer, me parece que depois de ter abordado aqui já em outras falas, em outras noites como essa, já se esmiuçou bastante uma série de características ligadas ao lugar. Então, a esse trecho da Zona Leste, do ponto de vista do transporte, da geologia, da geografia, das propostas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para o arco do Tietê, enfim, já se tem um material muito sólido, interessante sobre o lugar em si, e eu acho que nós estamos agora num momento de expansão, que é de reflexão, a partir da questão do lugar, para outras referências que possam alimentar desde fora reflexão sobre esse lugar. Então, é nesse ponto que eu proponho trazer essa pesquisa, porque, de fato, é muito interessante esse vórtice que foi escolhido, que nada mais é do que uma parcela grande da cidade de São Paulo formada por três rios. Pelo encontro, esse triângulo é um triângulo desenhado por três rios. É uma espécie de mesopotâmia, eu estava brincando aqui, em que, na verdade, são os três rios, mas que... E com dois parques importantes. Justamente o Igor estava falando do parque ecológico, mas, então, o parque ecológico do Tietê desenha como que uma aresta do triângulo e o parque do Carmo, o vértice debaixo dele. E, como está bem explicado nos textos básicos do projeto, de fato, essa região da Zona Leste é uma região bastante periférica, num sentido canônico, mas foco de uma nova centralidade no futuro da... Nova, no futuro da expansão urbana de São Paulo e das dinâmicas que se estabelecem no território reconfigurado. Então, as operações urbanas, a conexão entre o Porto de Santos e o Aeroporto de Guarulhos, a obra do estádio do Itaquerão, enfim, uma série de grandes obras de infraestrutura que reposicionam essa periferia em direção a uma certa centralidade na macro-metrópole. Isso desenha uma situação muito interessante e eu queria, então, apresentar para vocês a ideia de que o projeto que eu curei no Itaú chamado Margem, que está ligado, evidentemente, aos rios, mas o nome Margem carrega muitos significados. Então, desde o significado evidente da orla de um rio e da beira do rio do espaço, que está à margem dele, mas também Margem como marginalização, ou algo que está à margem tanto da história, o famoso texto, livro do Euclides da Cunha, sobre a Amazônia, chamado A Margem da História, mas a reflexão, então, sobre todo um Brasil à margem do próprio Brasil, que é, no fundo, a história do desenvolvimento do território do Brasil. O Brasil interior, o Brasil dos rios, é um Brasil muito distinto do Brasil litorâneo, do Brasil costeiro, o Brasil que ficou ligado à Europa e que foi a sede do desenvolvimento urbano mais intenso. Então, esse processo em que a margem se torna centro, de certa maneira, se refere muito fortemente ao projeto ZL Vórtice, porque traz essa dinâmica da reconfiguração dos trechos marginais. E foi exatamente isso que eu percebi quando eu viajei para essas cidades. E percebi que as orlas dos rios, que são quase sempre lugares muito abandonados no crescimento urbano das cidades, pelo menos no Brasil ou na América do Sul como um todo, por características do nosso processo de colonização, mas, nesse momento, que isso é um fato muito recente e contemporâneo, isso está mudando. E essas margens dos rios estão se transformando, estão sendo objeto de grande disputa, sobretudo imobiliária. Então, é exatamente nesse ponto em que nós estamos, de bruscas reconfigurações de margens em centros. E eu acho que essa reflexão casa muito com a proposta aqui do projeto. Bom, quando eu pensei, e essa aqui traz algumas das imagens que foram usadas por mim em uma apresentação do projeto Margem, na sua época, o projeto Margem foi feito entre 2008 e 2010. Começava com essa imagem dessa gravura holandesa, de um mapa do Brasil estranho, numa orientação que não é a que a gente está acostumado a ver, mas o mais importante é que a localização daquela ideia de um lago central no meio do território, que remete àquelas ideias sobre um el dourado, muitos dos mitos que se desenvolvia pelos europeus da visão dos trópicos, Sérgio Buarque de Holanda desenvolve isso muito em visão do paraíso, a ideia de um lago central no continente, de onde nasceriam todos os rios importantes, o nascedor, o único das duas bacias hidrográficas, etc. Então é uma espécie de margem ao contrário, uma visão edênica. E aí, no processo de pesquisa do projeto, eu acabei escolhendo 12 cidades, porque são cidades que são nós, importantes, das três bacias hidrográficas principais do Brasil, a Amazônica, a do São Francisco e a do Paraná. Aqui é o desenho dessas cidades todas na mesma escala, nas diferentes relações de escala com os rios. Mas, antes de chegar, então, nessas quatro cidades que eu acabei me referindo, vou passar brevemente por São Paulo, até para poder amarrar com o trabalho do Héctor. Mas aqui, esse é um levantamento famoso da hidrografia com o relevo da cidade, que mostra bem a questão das várzeas e a ocupação das várzeas, evidentemente, pelos leitos dos rios. Aí estão desenhados só o Tietê, o Pinheiros, e o Tamanduatei. Mas vocês podem ver, dá para a gente completar com pensamento, exatamente o Aricanduva e o Rio Verde de Jacu, que são os vales que estão ali mais a leste, formando exatamente o vórtice. Todos eles correm para o leito mais baixo do Tietê. Uma foto famosa também do Rio Pinheiros em pleno processo de retificação, que é uma obra muito impressionante. E quando eu convidei o Héctor Zamora para fazer o trabalho em São Paulo, e a questão era refletir sobre o papel do rio e os espaços urbanos que se desenvolveram às margens deles, a gente teve que lidar com a questão de explorar esses lugares, o que foi muito interessante. Então, desde passeios de barco dentro do Tietê, assim como se fazia na peça do Teatro da Vertigem, que é uma experiência muito marcante, em que a gente encontra justamente esses espaços que o Marco G chamou de não-lugares, não-lugar que virou uma expressão famosa para designar isso, um espaço esterilizado do ponto de vista da história, do pertencimento a comunidades, a pessoas, a ocupação daquele lugar, um lugar sempre alijado de qualquer sentido de pertencimento e associado ao fluxo. Embora a gente encontre aqui e ali alguns sinais de permanência e de ocupação humana ou de inusitados animais. Mas o rio Tietê tinha, assim como o Pinheiros, uma escala, não só do rio, como do entorno dele, muito difícil de dominar para um trabalho de arte urbana, enfim, que não seja de um artista americano, talvez. E aí ficou claro para nós que o Tamanduatei era muito mais interessante nesse sentido, porque o Tamanduatei, por diversas razões, pela própria escala do rio, pelo fato de ele ser um rio muito mais central, muito mais presente na história da formação da cidade de São Paulo desde a origem, como a Laura falou aqui, e também pelo entorno dele, porque a Avenida do Estado tem uma dinâmica muito intensa de movimento diário, sobretudo na área do mercado municipal, do antigo edifício São Vito, etc. Então, esse é o ponto de encontro entre o Tietê e o Tamanduatei, que deveria ser um lugar incrível em São Paulo, como uma marcação de um lugar excepcional, e ele é absurdamente ignorado. visto de cima, ele é esse lugar, esse Y que se abre ali. Então, aqui já no Tamanduatei, olhando na direção que nos interessa, com o São Vito ainda lá, o mercado, e aqui, em um ângulo diferente, já mais além, na zona leste, mas na mesma região, visto de cima do fura-fila, que é um equipamento de infraestrutura de grande porte instalado ali. É quase inacreditável quando a gente vê fotos assim. Esse prédio ainda está lá. É um prédio do Rino Leve, chamado Edifício Guarani, uma pérola do Art Deco, da passagem do Art Deco para a arquitetura moderna. Nessa foto, que está no livro do Rino Leve, dessa pessoa sentada no Parque Dom Pedro, parece uma coisa europeia, um pinheiro, uma coisa meio assim, invernal, não tem grade nenhuma. É uma miragem desse Parque Dom Pedro, do que ele se transformou. E o próprio coitado do Edifício Guarani, também o entorno dele hoje, o estado de conservação dele. Essas duas fotos aéreas são do mesmo local, exatamente o Parque Dom Pedro, em 1968 e 1974. Em seis anos, o lugar foi completamente devastado. E esses seis anos são o período do governador Paulo Maluf, que fez grandes obras viárias, como vocês sabem, a construção do Minhocão, por exemplo, inaugurou em 1970. é o momento em que o Maluf dizia que trânsito é sinal de progresso, aquela ideologia do que o Marshall Berman chama de o mundo da rodovia, naquele maravilhoso capítulo do Tudo que é sólido, o Marshall Noir, sobre Nova York. E vocês devem se lembrar, para quem leu, o Marshall Berman faz uma oposição entre cidade, que seria a experiência do espaço urbano, da modernidade, cidade como lugar do embate, da diferença, do encontro, da vida do pedestre, associado a um certo automóvel, mas os fluxos caóticos, etc. E o mundo da rodovia que esteriliza tudo isso, as autoestradas que ocupam e destroem o espaço público. O Parque Dom Pedro é um caso bastante explícito disso. Marshall Berman, a certa altura, diz, estava claro que a cidade e a rodovia não poderiam conviver. Um dos dois tinha que sair, saiu a cidade. Mas, nossa investigação, não sei se o Héctor mostrou isso, muito interessante, a gente seguiu o rio Tamanduatei até a sua nascente. E a nascente do Tamanduatei não é longe, é em Mauá, no ABC. e no caminho, ao longo da Avenida do Estado, a gente encontrou, por exemplo, esse parque que é formado por um piscinão. É um dos rios que desemboca no Tamanduatei, super poluído, mas que tem um piscinão ali que faz ele virar um grande reservatório. E a comunidade local organizou esse parque que é de pesque, como é que chama isso? Pesque? Pague Pesque. que tem ali um cisne artificial, estão vendo? As pessoas, senhores jogando xadrez e outros pescando. Mas como é possível reconstituir uma vida em escala local, mesmo em condições extremas? O cheiro aí é muito ruim, etc., mas mesmo assim se constrói uma vida bucólica. Então, isso, essas experiências foram muito interessantes na nossa investigação de exploração de São Paulo. E com isso, a gente foi chegando, olha a bruma aí, no parque, esse parque em Mauá, onde está a nascente do Tamanduatei, é maravilhoso, um parque pouquíssimo visitado. E a gente entrou, parecia que a gente estava entrando num mundo mágico, porque era o próprio milagre do Tamanduatei limpo. E aí é aí que ele nasce, dentro dessa gruta, mina, água, limpinha, a gente bebeu e tudo. resultou nesse trabalho chamado Errante, que foram dez árvores adultas postas dentro desses sacos, parecendo vasos, e presas por cabos de aço, sobrevoando o leito do Tamanduatei, como que numa aparição surrealista. Tinha aí algo de, não sei se o Héctor pensa assim, mas eu vejo muito uma leitura psicanalítica, uma espécie de retorno do reprimido, o parque que morreu, e as árvores que voltam de um dia para o outro, mas aí sobrevoando. Então, como que num mundo para real. Mas não tem nada de bucólico aqui, evidentemente. Vocês veem que as árvores estão em situação extrema, elas são como que doentes terminais, numa relação bastante violenta. e esse foi o trabalho e era muito interessante porque ele acabou acontecendo no período em que o São Vito começou a ser demolido. Então, o edifício ia sumindo e aquelas árvores se mantinham vivas, o que também era uma espécie de milagre, só com água de chuva durante alguns meses. Bom. Como é que eu estou de tempo? Cinco. Tá bom. Então, vamos lá. Manaus. Então, agora, vou apresentar, mas aí é só uma passagem rápida, de fato, por essas cidades. Eu fui encontrando quase sempre isso, relações muito ruins das cidades com os seus rios, de negação total. As cidades cresceram. Vocês sabem que as cidades dependem dos rios para surgir, muitas vezes, os rios têm papel estruturante na formação de uma cidade, seja por questão de abastecimento ou de transporte, etc. Mas, ao mesmo tempo, as orlas dos rios são lugares de doença, são lugares difíceis de se dominar do ponto de vista da técnica. E, no processo de colonização, acaba que ficaram associados a uma certa natureza selvagem para a qual as cidades deram as costas. Além do que, os lugares portuários também são lugares complicados, com armazéns, todo um movimento de cargas que separa a vida urbana desses lugares. Então, muros, os containers, etc. Isso ainda é assim, em grande medida, embora os portos estejam se deslocando dos centros urbanos para regiões mais afastadas, o que gera estoques de imóveis vazios no mundo pós-industrial, onde a reciclagem desses usos abre novas possibilidades para as cidades, possibilidades essas que muitas vezes entram na dinâmica da pura especulação imobiliária, quando elas poderiam ser a margem, justamente, para um crescimento mais interessante das cidades no mundo contemporâneo. Manaus é um caso quase patológico, porque ela está à beira do maior rio do mundo, e você não encontra o rio quase nunca. Ele realmente é um outro, inexistente, ali na cidade. Você tem que fazer muito esforço para conseguir ver o Rio Negro. Volta e meia, o que a gente vê é isso. aí, quando ele aparece, é mais ou menos assim, o que é muito triste, isso bem no centro da cidade, o antigo mercado de peixe, Arnouveau, lindo, vocês estão vendo aí, abandonado, e o terminal de barcas de muito pequeno porte no meio de um grande lixo, mas é uma espécie de viela onde o rio se descortina. Quer dizer, você não vê, ele não aparece, quando ele aparece, é um pesadelo. E quando ele aparece no miolo da cidade, porque Manaus é toda feita de garapés, implantaram uma cidade em um lugar onde a geografia é absolutamente hídrica, e a cidade cresce secando os garapés e aterrando e construindo. Então, eu peguei em curso algumas obras assim. Isso é o processo da cidade, mas ainda sobram muitos garapés, mas já não sobrarão daqui a pouco, porque é exatamente assim que se tem feito. quer dizer, em Manaus eu não encontrei nenhum sintoma positivo, enfim, que pudesse trazer alguma esperança. Em Porto Alegre tem uma situação muito parecida, vocês estão vendo ali, o muro, e ainda tem o trem, então é um duplo bloqueio. O trem e o muro, quer dizer, a grade do trem, depois o muro do rio, Porto Alegre, já sofreu com enchentes do rio, construiu-se muro para barrar enchente como se muro barrasse enchente. Mas isso é no centro da cidade. Vocês, quem conhece Porto Alegre, sabem que depois a orla do Guaíba para o sul, na direção do Iberê Camargo, é muito bonita, meio agreste, mas ali tem uma sobra de área pública que dá toda para o rio, na verdade, com uma possibilidade muito incrível de situações desse encontro da cidade com a natureza. Os galpões, os armazéns do Porto estão fechados, às vezes são usados na Bienal do Mercosul, às vezes não, e permanecem ainda como um lugar expectante, à espera de alguma coisa mais definitiva que venha a acontecer, muito bonito. encontrei em muitos lugares esse tipo de situação. Nessa orla a que eu me referi, que é aberta, etc., quando eu estive lá em 2008, 2009, muitos estavam fechados assim, com obras, digamos, entre aspas, de recuperação, mas todas dadas para patrocinadores privados, como no caso a Pepsi, que abraçam, na verdade, é uma pracinha, vocês estão vendo na foto, é um belvederezinho, e tal, mas aí fica uma recuperação, disso vira, na verdade, uma grande propaganda e a recuperação demora muito tempo para a propaganda continuar lá há mais tempo. Em Belém, eles construíram a Estação das Docas num espaço exatamente equivalente àqueles armazéns do Porto, em Porto Alegre. É muito parecida a situação. Belém tem também uma relação muito mais interessante com o rio, tem muito espaço público ao longo do rio, e tem esse, a Estação das Docas, ele é um lugar agradável, porque você fica à beira do rio Guamá, mas ele é também uma espécie de shopping a céu aberto, um espaço só de consumo, no qual não se, enfim, não existe nenhum outro uso que não seja aquele de quem está pagando e consumindo, o que é muito triste em relação às construções e à beleza desses armazéns também, na situação geográfica que eles estão. Agora, mais adiante, eu encontrei isso e é engraçado essa foto desse lugar completamente em transformação, vendendo uma imagem de glamour, porque essa é uma área imensa de desenvolvimento imobiliário em Belém, que é essa. Isso eu tirei de cima da torre do Mangal das Garças. o Mangal das Garças é um parque ecológico muito bonito de área de mangue, justamente, e que é como que o limite do centro de Belém para baixo dele vai toda uma área que era e ainda é, de certa maneira, uma área de pequenos estaleiros de barco que constroem barcos de pequeno porte e favelas sob palafitas. Então, isso tudo está sendo removido, como vocês podem ver nessa foto, para a construção disso, que vai ser um condomínio de luxo. Então, o que se vê, quer dizer, voltando à questão da margem, esses espaços que foram abandonados durante o processo de crescimento urbano dessas cidades, as margens dos rios, estão hoje no centro da disputa imobiliária pela ocupação desses lugares. E, evidentemente, caberia ao poder público a mediação dessa disputa em nome de que esses espaços fossem usados para um uso coletivo. Nesse caso aqui de Belém, a perspectiva é sinistra porque vai virar um espaço de condomínios fechados para alto padrão. de maneira mais extensa é isso. Um lugar muito incrível e privilegiado. Eu fiquei sabendo lá, vejam, o balãozinho do Google está no Mangal das Garças, o ponto que eu disse que é o limite. Para cima dele é o centro de Belém. Para baixo é toda essa área favelizada e que é imensa e que vai até a ponta, não sei se vocês conseguem ler, mas é o campus da Universidade Federal do Pará. Está na ponta, exatamente junto ao rio também. São oito quilômetros. Toda essa faixa de oito quilômetros que está sendo desapropriada, removida para a construção de vários lançamentos imobiliários. Então é um escândalo. Vendo de maneira mais ampliada, vocês estão vendo? Aquilo que eu tinha mostrado em foto é isso, eles estão aterrando e o que está remanescente dá para ver bem como é que é. Estão vendo as pontinhas, um monte de pequenas construções sobre palafitas que são estaleiros de ocupação informal. Tudo isso é o que está sendo removido, está fazendo esse grande aterro para essa esplanada dos condomínios. E o último caso é o de Recife. Em Recife, ou no Recife, corrigindo, essa questão da relação do rio como espaço interior, o Brasil interior ligado aos rios, é mais dialética porque lá você tem a chegada dos rios e o mar. Então lá essa questão se coloca de uma maneira mais complexa porque toda a exteriorização que o mar significa na nossa cultura, como o caçadão de Copacabana, essa ideia mais hedonista do corpo, do biquíni, do litoral e tal, lá convive ao mesmo tempo com esse Brasil dos rios interior que é mangue. então esse conflito se dá de uma maneira interessante. Mas, digamos assim, aqui que é a Foz e que tem aquela esplanada com as esculturas do Brenan, que hoje em dia ornam com essas duas torres absurdas que foram feitas ali nessa orla, mas que, digamos, mas que configuram ainda esse espaço exteriorizado e mais hedonista e mais cartão postal, eles estão em contraste com esse lugar absolutamente surpreendente que se chama Ilha de Deus ou Parque do Manguesal. Quando eu fui para lá e eu estava pensando esse projeto Margem e o projeto Margem lidava com essa questão, a primeira coisa que eu sempre fazia numa cidade era chegar no aeroporto e pedir o mapa turístico. E só ao abrir o mapa turístico eu já vi que tinha uma área verde gigante formada por vários rios e eu, bom, me interessei e fui logo perguntando, o Itaú Cultural sempre botava uma pessoa da cidade que me acompanhava nas pesquisas e me levava, etc. E eu logo perguntei, bom, mas que maravilha, que lugar é esse? Já fez uma cara estranha e falou, é, esse é o Parque do Manguesal ou Ilha de Deus, eu não conheço, como quem diz, eu não vou lá. E depois eu fui vendo com todas as outras pessoas que eu conheci, que eu encontrava na cidade que eu falava disso, ninguém nunca tinha ido, nem queria ir também. Então ficou claro que esse lugar era uma espécie de inconsciente coletivo da cidade, um outro, só que no coração. Vocês veem os edifícios atrás, ele é rodeado por verde, ele é todo feito de pântano e de rios, e, no entanto, os edifícios de boa viagem estão lá, aparecendo atrás. O que não acontece é o contrário, a cidade é que não vê isso porque isso fica envolvido por essa vegetação. Então, olhando no Google, vejam, essa favela, que se concentra ali, ela é acessada por uma ponte só, que você chega e mergulha, digamos assim, nesse universo entrópico lá dentro, vendo de maneira mais ampliada, estão vendo? Isso que está aqui, essa ocupação, ela é a pontinha de toda... E essa... Depois eu vim a saber que é o manguezal urbano maior do mundo. Então, um espaço incrível. E, vendo ainda mais ampliado, olha só, já está a ponta de Brasília Teimosa ali, quase que o centro do Recife, é um lugar absolutamente central, se você olhar dessa maneira. E está à beira, esse grande eixo, tem o trem ali de Imbiribeira, esse aqui vai chegar no aeroporto lá embaixo e está paralelo à Boa Viagem. E está completamente oculto na vida da cidade. Então, tratando de margem, e diz ele, está bom, eu acho que isso tem aqui um paralelo muito interessante para se pensar. Eu passeei por ali e registrei esse lugar de palafitas sobre esse terreno aquático e pantanoso. Essa é a ponte que leva ao lugar. E essas são as ruas, porque é uma espécie de Veneza. Essas são as ruas. O que é sólido, mesmo assentado sobre a água, são as ruas. As casas são palafitas. Então, o espaço é muito curioso. Vejam os prédios atrás, a sujeira, quer dizer, é muito dramático a situação da poluição ali. A economia do local é coleta de sururu, que é mangue. Eles vivem de pescar, digamos, com as redes, colocam várias redes para pescar o sururu e ficam os homens e mulheres sempre sentados ali, separando, catando e limpando. É isso. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto